Alô, Fernando Belchel mais uma vez aqui com vocês para falar sobre Marcenaria Fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao Marcos Ricardo e ao Luiz Louza. Por que eu estou atendendo dois internautas ao mesmo tempo? Porque ambos fizeram perguntas muito interessantes e relacionadas, entre elas, relativas a planas. E é disso que eu vou falar hoje. As respostas, as perguntas do Marcos e do Luiz. O Marcos perguntou qual é a diferença entre Block Planes e Bench Planes. E o Luiz perguntou qual a diferença entre Smooth Planes e Jack Planes. Pessoal, por que eu estou falando um monte de palavras em inglês? Porque em português, pelo menos até onde eu conheci de Marcenaria, a gente não tem muitos termos específicos para diferenciar alguns tipos de plana. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente chama essa plana aqui de planinha. Foi o nome que eu ouvi, tenho ouvido. Planinha é o nome dessa plana pequena. E plana, essa aqui, sendo que em inglês a gente tem uma diferenciação, aliás, nos países de língua inglesa, que tem uma tradição mais antiga em Marcenaria, eles chamam de Block Planes, todas as planas que tem o ferro com o chanfro para cima. É o caso dessas duas planas, da planinha e do Guilherme. Vou mostrar aqui no Guilherme, com a ajuda da nossa camera woman, essa questão do chanfro para cima. Deem uma olhada aí, a lâmina tem o chanfro voltado para a parte de cima. O que essa característica confere a essas planas que o pessoal de língua inglesa chama de Block Planes? Confere capacidade de usinar bem fibras de topo, fibra reveza e usinagens transversais à fibra da madeira. A fibra de topo, a usinagem de topo, não deixa de ser uma usinagem transversal. Então, toda vez que você tem que cortar fibra de topo, cortar atravessado na fibra e tratar a fibra reveza, esses tipos de planas, as Block Planes, as planas com o chanfro para cima, são as indicadas. Vou mostrar isso aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui um pedaço de uma madeira muito macia, um verdadeiro algodão doce, que é o kumaru. E aí, esse kumaru aqui, cheio de graça, como sempre, fibra para lá, fibra para cá. E a gente vai usinar um pedaço dele aqui, para mostrar o comportamento da plana. Mesmo eu pegando fibra reveza, a plana trabalha muito melhor do que se fosse uma plana convencional, que é a chamada Bench Plane, sobre a qual a gente vai falar. Para eu fazer chanfro também, vou botar um pouquinho mais de ferro aqui. Para eu fazer chanfro de canto, por exemplo. As Block Planes também são boas, assim como, por exemplo, fazer este tipo de chanfro aqui, perfeito? O Guilherme, por sua vez, para eu cortar fibra atravessada, o Guilherme, que é um tipo de Block Plane, é uma Blyta Plane. Eu fiz aqui uma trilhazinha com um serrotinho, para facilitar, não para facilitar a minha vida, mas para eu não estourar as fibras. Então, como eu disse, eu fiz essas trilhazinhas aqui, com um serrotinho de mão, para não estourar a fibra. Vamos ver o Guilherme aqui em ação. Olha só. Então, aqui uma usinagem rápida, para mostrar para vocês como é que o Guilherme trabalha. Olhem aí. Certo? Então, este tipo de usinagem com fibra em atravessado, é tarefa típica para Block Plane, que é o caso do Guilherme. Agora, as Bench Planes. O que é Bench Plane? É uma plana que tem o chanfro no ferro voltado para baixo, quando o ferro está instalado. De novo, pedir ajuda aqui para a nossa Camera Woman. O ferro é instalado nessa posição, e o chanfro do ferro, que aqui está. Deem uma olhada aí. Aqui a capa, o contra ferro. Aqui o ferro com o chanfro. E ele é instalado nessa posição. Perfeito? Assim, ó. Chanfro para baixo. Então, este tipo de plana, é indicado para eu usinar a madeira com a fibra. A direção da fibra. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Deem uma olhada aí, nas fitas. Certo? Muito bem. Acontece que as chamadas Bench Planes, né? Essas que tem o chanfro para baixo, elas podem ser divididas minimamente em dois grupos. Na verdade, existem outros, mas vamos falar de dois. As Smooth Planes, que aí é a pergunta do Luiz Louza, e as Jack Planes. O que é um Smooth Plane? Smooth em inglês, pessoal, é alisar. Então, é uma plana de acabamento. É uma plana pequena. Essa aqui, por exemplo, é a número 4. Como a gente tem um comprimento pequeno, ela é capaz de fazer usinagens de pedaços mais finos, lâminas mais finas. Então, ela é ideal para você fazer acabamento de peça. A gente, normalmente, pensa em acabar uma superfície usando lixa. E pensa que este é o melhor acabamento. Não é. O melhor acabamento para uma superfície, para uma peça de madeira, é você fazer com uma plana de alisamento. Deixando aí de lado com o Maru, essas madeiras meio esquisitas, né? Que aí, a fibra para tudo quanto é lado, aí é um pouco mais difícil você obter boa qualidade com uma plana de alisar. Agora, se você vai cortar na direção da fibra, mas você está querendo não fazer um desbaste leve, uma usinagem leve, mas uma usinagem mais intensa, aí você vai usar o que o pessoal de língua inglesa chama de jack plane. É uma plana de solado maior, essa aqui é a número 5. Então, ela é para fazer desbastes maiores. Ela pega um comprimento maior e, consequentemente, a quantidade de material que ela vai tirar para uma mesma regulagem de lâmina é maior. Você setou a lâmina, ela vai tirar mais material. Aqui você consegue fazer uma regulagem mais fina e tirar menos material quando você está falando de acabamento. Então, no caso, essa número 5 aqui, por exemplo, aqui eu não estou indo até o final porque estou segurando a madeira com esse grampo aqui, mas você tem uma fita, você tira fitas um pouco mais grossas. Perfeito? Ok? Então, essa aqui, que é uma plana número 5, o pessoal nos países de língua inglesa chama de jack plane, sendo que a número 4, smooth plane, plana de acabamento, plana de alisar. Então, repetindo, block planes, chanfro para cima, fibra transversal, fibra reveza, usinagem de chanfros, etc. Chanfro para baixo, as bench planes, e aí eu tenho a smooth e tenho a jack. Então, é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchão, Marcenaria Fina, no Facebook ou no YouTube, ou então, fernandoresponde, arrobaoall.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?